Fala aí galera, hoje continuando aqui Assassin's Creed Unit e hoje nós temos a presença aqui do nosso querido Connor no jogo Estamos aqui com o traje dele Galera, o Pecanha's Creed já está com membros no máximo Vocês podem até tentar mandar mensagem pra mim, tentar adicionar, mas eu acho que não vai dar mais Já tem uma galera brutal jogando aí o jogo no Play 4 Mas tentei aí né, quem sabe dá certo Bom, vamos para as missões do clube social Então vamos começar por essa daqui Um grupo de criminosos tirou vantagem daqui pra cidade, blá 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 e essas senhas Vamos lá Então galera, todos os cafés do jogo que a gente liberou na última, no último vídeo Tem missõezinhas, que dão bastante grana, coisinhas e blá 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 Então vamos sincronizar essas missões E fazer a alegria da galera Ali tem um ladrão, mas o problema é do ladrão que roubou os negócios da mulher A mulher que se dane Então aqui com o Connor, com a espada do Thundercats e todos os aparatos legais do Unity, vamos embora Galera, uma coisa que me deixou meio triste, o meu Initiates lá, o Assassin's Creed, deu uma bugada Desapareceu meus jogos da Ubisoft, eu perdi meus levels Mas eles colocaram já as recompensas pro Assassin's Creed Unity agora Ou seja, se você entrar lá agora Ah, eu tenho que falar com aquele maluco ali Se você entrar lá no Initiates agora, vai ter lá a lista de coisinhas que você pode fazer Pra ganhar a sua experiência pro Initiates Mas pra mim, eu fiquei meio bravo, porque eu tô no level 3 agora Eu tava no 10 Eu tinha os outros jogos Tá bom, amiguinho Você é um trouxa, você deixa os caras levar vantagem Esses caras não tem vez comigo Ah, temos um idiota ali Não acredito Fala com aquele malandro aqui E aí, malandro Malditos que vão para o inferno Deixe-me adivinhar Eu não quis pagar Eles não têm o direito Quebraram o lugar Bom, tem os caras aqui zoando os malandros Porque Bullinando os malucos Peraí, peraí, Connor Connor, eu sei que é muita tecnologia pra você, meu rapaz Nossa, meu Deus, que bugada que deu agora Vamos lá, vamos lá, meus caras Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vamos falar com... Amiguinhos ali Ah, mais uma arma... Calma, calma, calma Vamos fazer pontos por pontos Aqui não era a melhor arma do jogo Era o... A segunda... Não, essa arma não tinha Calma, calma Quem não entendeu nada vai ficar sem entender Porque... Tinha que matar a véia Mataram não, falaram com a véia Fala, minha filha Quem que roubou você? Connor está meio complicado aqui de ser... O que queres? O que o sumar? Ah, pensei que fosses outro deles Eles vêm aqui Bagunçam tudo Exigem dinheiro Eu tenho que pagar Senão eu perco tudo Não acredito Bando de arruaceiros E um lugar pra onde eles levam o dinheiro E as coisas que roubam Mas só Deus sabe onde fica Ah, beleza Falamos aqui com o Buda Agora vamos embora Ah, é mais uma Venha, eu te mostro Venha, eu te mostro Ok, vamos seguir a... A tia louca Mate o... Extorsionista, líder Meu Deus do céu O cara que faz a extorsão O malandrinho dos malandrões Não deixe acontecer de novo Connor chegou para... Vamos Connor Chegou a hora do duelo Todo mundo fala que o Assassin's Creed 3 é ruim Eu não acho Eu acho Assassin's Creed 3 um jogo muito legal O pessoal é muito chato Eu adoro Assassin's Creed 3 Não posso falar que eu não gosto Vamos matar aqui Nossa, caramba Connor Eu não lembrava desses movimentos Aqui é o level 3 Aqui é o level 3, né É, eu preciso fazer as missões cooperativas Galera Ainda tá Muito impossível de fazer isso aqui ainda Temos amiguinhos ali Matamos malandrões Achei o vagabundo Achei o vagabundo Pronto Beleza Agora vamos... A droga aqui tem... Um level 3 Um level 1 Pelo menos isso aqui eu vou conseguir levar aí pra casa Aí eu vou lá e quebro Negócio Ok Connor Parabéns Essa foi a primeira missão de muitas que você vai fazer Oh meu Deus Lá vem os malandros Nossa, pega aí por trás Ele não poderá se defender Olha o droga Vamo lá, vamo lá Connor Isso aí Movimento É bom Completei aqui a missãozinha 2.500 malandras pra mim E é isso aí Connor está com problemas de movimentação Nossa, realmente essa parte da cidade está muito estranha Essa é a pior tradução que os caras fizeram Eu farei geleias de filha da puta com você Meu Deus do céu A ruindade ruinou o negócio aí Bom, beleza Agora nós estamos bem longe dos cafés Ah Deixa eu ver aqui um lugar que eu posso Ah, eu tô longe Vai, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo lá O legal é você salvar um café E depois já fazer as missões Eu só salvei os cafés no último vídeo Eu estou aqui com o companion ligado também Esse aplicativo Ele é bom Porém As missões que tem nele demoram pra caramba Acabei de conectar o companion Aqui vai aparecer na tela Mas Aqui Está falando onde eu estou Está carregando Meu Deus que demora pra carregar esse jogo Eu dei o download no O desgraçado porque Cara, demora muito Funeral de Barra Vamo lá Defenda a processão fúnebre de Joseph Barra Ok Joseph Barra está ali Vamo lá, vamo lá É uma processão Mas vai haver muita morte Ha 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 Connor correndo A opa do Connor até que ficou legal Ela parece que é mais de couro Agora Olha, eu tenho 21 mil francos No baú Divertido Parece que eu não estou chegando nunca lá Gostei da textura das roupas do Assassin's Creed Janet Se o jogo não funciona direito Pelo menos as texturas são bonitas Vai Ah, mano Ah, velho Mano, é pra cagar mesmo Vai, 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 Connor Connor conseguia passar uma floresta Tá pulando de árvore em árvore em 2 segundos E aqui ele não consegue subir no bagulho Puta maravilha, viu Desse jeito vai acabar o esquema lá E a gente vai estar aqui ainda Pulando no negócio Vamos lá, Sr. Connor Vamos pular aqui Aê 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 Vamos deixar claro, galera O importante é o que importa Nossa, meu Deus Que rolê que eu dei agora, hein Ah, louco Olá Vamos falar com o maluco Onde está o resto deles? Morto na emboscada Droga Estamos tentando levar o corpo de Joseph Barra Até o panteão Mas alguns malditos monarquistas querem nos impedir Ajudarei a defender Tem uma multidão de pessoas se esperando Para prestar suas homenagens a este rapaz Ele é um herói da revolução Temos que chegar à cerimônia em tempo Vamos Ok É o caixão do malandrão Por que diabos tem uma... Aqueles 415 metros Vocês vão ver, ó Eu posso fazer no aplicativo aqui, ó Quer ver, ó É mágico, quer ver Vai fazer um waypoint em outro lugar, hein Estás bem, cidadão? Dá mina fantasma, maldraga Ai, caramba Tá no meio, irmão? Do pacarás por isso Barra é um herói Bom, beleza, eu tenho lâminas aqui. Vocês viram que apareceu um waypoint ali no aplicativo, vou fazer um aqui na frente. Ó, vocês mexem, foi no aplicativo isso. Tá galera, eu não vou ficar brincando aqui de aplicativo não. Que vagabundo. Ai eu acertei, nossa essa arminha ela é meio estranha. Pronto, tiro rápido. Vamos lá, o panteão está ali cara. O panteão está aqui ó. É o jovem garoto. Vamos, vamos. Vamos zoar os jovens garoto. Olha só as pessoas correndo aqui ó. Tem um baú do Nishits que agora está bugado aqui e eu não posso pegar ele. Ou será que ele abriu? Porque está bugado. Ou está bugado porque abriu. Olha lá, iniciados a level 10. Eu era level 10. Obrigado Nishits por... É muito bugado. Falar com o Napoleão. Obrigado cidadão por defender a memória deste jovem herói da França. Foi isso? Foi simples assim? Vamos começar. Apesar de Joseph Baha ser pouco mais que uma criança, ele serviu a revolução como herói na Vendéia. Quando os monarquistas exigiram seu cavalo, ele se recusou a entregá-lo. Então o mataram com isso. Fiel ao povo da França, Baha gritou, longa vida, república! O seu último suspiro. Eu concordo com Robespierre quando ele diz, somente os franceses têm heróis de 13 anos de idade. Vida longa ao rei! Mais monarquistas, as armas, homens, pela memória de Baha. Ok, as armas. Galera, eu estou com uma pistola diferente, vocês perceberam, né? Tá bom? Vamos lá. Eu estou com a pistola do Arnaud, eu esqueci disso. Ahn, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não comprei nada, não. Eu só comprei a pistola. Eu estava com essa pistola aqui e eu comprei a do Arnaud, que ela tem 5 tiros. E tem um... Não adicionou. Um, um, um. Mas acabou? Ah, meu Deus, quantos caras vão aparecer aqui pra zoar o negócio. Ah, isso vai embora. Chega galera, para de tentar zoar o funeral. Funeral com muitas mortes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabou? 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 O que tem aqui? Ué. Dá uma bugadinha aqui, viu? Vai barrar. Não, seus idiotas, não é para eu matar vocês. Olha lá os caras ali em cima. Não, não está essa a coisa. Um, você? Um, você? Um, você? Um... Um, você? Um, você? Um, você? Um, você? Um, você? Esses caras são burros, hein, velho. Mataram eles? Eles estavam em cima do telhado. Completou? Nossa, meu Deus. Tô muito, muito bugado. Crem em Deus, Pai. Mano, vocês querem parar de... Isso é feio. Ok, vamos voltar para o café. O café está aqui. Compensa? Compensa. Vamos lá. Lembrando, galera, que esse é um café. Tem tipo... Vários cafés. Tem um, dois, três... Deixa eu ver... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, já fiz de um, agora tem mais seis. Ou seja, tem mais... Dezoito missões. Nossa, meu Deus do céu. Mas aí eu vou dando uma mesclada para não ficar muito igual. Vamos fazer essa última aqui deste café. E depois a gente vai fazer outras coisas. Senão vai ficar muito igual. Aí eu tento fazer uma missão cooperativa aqui. Não sei. Vou... Tô gravando no sábado. Vou chamar uma galera aí. Vamos ver se tiver alguém online aqui. Eu chamo para... Participar. Ó, o... Alex SPDR tá aqui. Então, talvez ele possa... Pegar com a gente. Teve um dia que tem bastante gente online. Mas aí não deu para gravar. Enigmas... Enigmas... O indivíduo suspeito... Desuspeitinho é o Chuan. Ele está virando na casa próxima. Desculpa que ele sabe. Enferta-se na caça. Me caça. És tu caça. Pule... Que nem um besta. Vamos lá. Ah, minha Deus. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Só porque eu tô com o Conor o negócio tá bugando. É maldição isso. Derrubei o ladrão Eu falei, deveria socar o ladrão e pendurar ele de ponta cabeça Aí sim valeria a punição Molhando as cuecas Vocês são idiotas aqui Você merece morrer Você merece morrer Será que esse aqui é de um... Quantas travas será que tem esta porcaria? Pergunta que não quer calar Vamos ver quantas travas tem aquela porcaria Pergunta que não quer calar, onde está a porta? Que nobice Ah, eu só posso entrar nessa casa se eu arrombar essa parte daqui E essa parte daqui tem duas travas Vamos lá Vamos invadir a casa dos malandros Mas Connor safadão Vamos invadir o resto da casa Assassins credo Parabéns Agora vamos interagir esta aqui É um baú muito difícil Ah, droga Fui zoado Bem time Mal time Ah, Connor Você é um índio muito... O caso Terrível Cavalheiro ladrão Connor, o cavaleiro ladrão Tá aí o nome do vídeo Ganhei um troféu já Viu, ó Vocês falaram que eu não ia ganhar nenhum troféu hoje Hoje vai ser um vídeo só para a gente avançar um pouco Mas um troféu está garantido Meu Deus, quantos criminosos nessa cidade Eu já matei metade da França já nesse jogo Ah, que saco Queria não sair dali, mas acabei saindo É assim que se faz, amiguinho O Napoleão não sabe nem Fica em luta Seja um homem Parece uma piada cachorro Bom, deixa esses caras lutando Eu não estou nem aí para eles Isso está mais feio que a cara de quem? O cara está zoando, hein, velho Achei Morri Lá, lá, lá Tá bom Nós queremos esta Querida Cadê o Ah, está ali em cima Um sótão secreto Ah não, tem uma entrada ali Vamos, Connor Eu sei que é duro Mas Isso Ah é, a casa Eu esqueci da missão Calma, gente Eu estou meio brisado Eu sei Esse ritmo de gravação insana Está me deixando louco Desde que eu comecei esse ritmo aí Estava tentando trazer Dois vídeos por dia Dois vídeos por dia Dois vídeos por dia Está me deixando meio louco Ainda tem o Rogue Ainda para fazer Ah, não acredito nisso Ah, velho Que sacanagem Nossa, eu juro que eu pensei que ele ia aguentar esse tiro Mas relaxa, relaxa Hoje é um vídeo relaxante Para uma pessoa relaxada Que não é o meu caso Mas vamos infiltrar na casa aqui Vai Eu falei infiltrar na casa Não matar todo mundo Oh, cidadão Desce aí, mano Infiltrar Chaves da casa Investigue a casa Gabinete da cozinha Não tem nada interessante Estive um pouco ocupado Ficando de olho na guarda da cidade Vem Deixa de mostrar Do que eu estive trabalhando Peraí O que está escrito aqui? É a minha profissão da chave O que está acontecendo? Cidade fede a bosta Nossa, que vagabundos, mano Para de atirar aqui dentro Arma de fogo indicada Não pode É a regra da mamãe Nossa, meu Deus Que bugado Assassin's Creed Cara, eu juro que eu tento Mas o jogo está muito Cara, eu nunca lembrava De um Assassin's Creed Tão bugado Na boa Exageraram demais Nenhuma chave aqui Tá, achei a chave E aí Ah, tem um baú lá dentro Ótimo Chamei o inventário da cidade Para não estar comigo Agora Ah, mano Ah, não acredito Por que diabos Eu fui fazer aquilo Cara, hoje não é o meu dia É sério Hoje não é o meu dia Para jogar Está dando tudo errado Eu gravei o vídeo Do Far Cry agora há pouco Meu Deus Foi uma desgraça Foi tipo assim Não foi uma desgraça Foi uma super desgraça Agora eu tenho que ir sim Filtrar na casa de novo E eu sei que o negócio Está aqui embaixo Oh, meu Deus do céu Vamos lá de novo Filtrar na casa Cala a boca aí, seu idiota Pegou? Nossa, essas lâminas Não tiram nada Para que lado defunto Qual lado Só tens alguns segundos de vida Não me despissarás Aí está Não Desapareceu na mão Ah, droga Quanto longe ele pode estar Ele não pode Não pode Para Estou sem balas Ah, vamos me infiltrar Ah, por isso que eu tinha que ir por cima Porque a porta está fechada Cala a boca Cala a boca Eu não aguento mais Estes caras já Estou estressado Estou estressado Estou tipo Porra, mano Sacanagem Com o peão, viu Nossa, por onde eu entrei? Não é por aqui, não? O legal é quando você consegue Entrar uma vez E depois você não consegue Entrar mais Bilhete na porta Vou ao mercado Comprar pão Ah, que bom, hein Pelo menos o pão Está garantido Você está me zoando, né Que não era aqui Você não dá para se filtrar na casa Porque tem uma outra coisa marcada Aqui Eu não estou entendendo nada, galera Era para ter aberto As coisas aqui Eu vou lá pegar o cara Que foi comprar pão Acho que sim Roubei as chaves da casa Olha, vários ladrões aqui E a guarda não faz nada Ótimo Que guarda mais interessante Eu acho que eu entrei Sem querer na casa ali, viu Nossa, deu uma bugada agora Muito estranha, velho Ah, mano Que se dane esse ladrão Eu vou entrar na casa logo Tá, vamos abrir aqui Não era nem essa a casa Ou era Ah, era sim Ah, ótimo Agora está vindo Muita gente Olha, que perda é essa, velho Minha pequena base de operações Seria bom um pouco de arrumação Ai, droga Ah, não acredito Pode, velho Vamos interagir com o baú Que eu devia ter aberto faz meia hora Vamos lá Fuja da área, né Pelo amor de Deus Acho que é isso Que o conselho está procurando Tchau Até nunca mais Sua missão bugada Vou jogar até um cooperativo Pra me estressar ainda mais Uhul Completei Limpio de estreto Aê Seguro e protegido Não sei porquê Mas está seguro e protegido Esse destreto Ah, é porque aqui eu devo ter feito Todas as missõezinhas Mais ou menos Bom, beleza Vamos ver aqui no progresso Estamos em 41% só, galera Vai ter um boom muito rápido Porque eu vou fazer os desafios aqui depois Aí vai, tipo Vai melhorar bastante isso aí Mas vamos Ah Deixa eu ver aqui Ninguém é uma nossa dama Não é uma missão clube Então a missão clube A gente já fez 15% já Tem mais algumas missões aí Pra gente fazer Mas Fizemos três já Tipo, fizemos quase nada Bom, beleza Tem dois tipos de missão cooperativa A de assalto e a normal Vamos fazer uma de assalto Vamos jogar Vamos jogar essa daqui Dá 25 mil Está procurando jogadores Isso tem que ir para um museu Procurando jogadores Espero que a galera que entre nisso aí Esteja bom já, né A boca aí Ih, caramba A gente está procurando uma galera para jogar isso aí Ixi, caramba Morre Ah, meu Deus Ah, meu Deus Meu Deus O cara é muito ruim Ah Tudo bem, vai Felipe's PS aí Deixou a missão Ótimo Estava procurando uma galera Será que ela é tão difícil assim Será que ela é tão difícil assim? Você já está apanhando para o jogo normal? Imagina para uma dessa daí Bom, galera É... Eu... Não carreguei aquela missão dos 25 mil lá Tal Porque ela precisa de quatro jogadores E não tem ninguém O jogo travou Eu tive que reiniciar o Playstation 4 Então... Eu peguei a primeira missão de assalto aqui Que é só com duas pessoas Só para a gente ver como é que é Porque eu não joguei nenhuma missão de assalto ainda E é isso aí Então vamos rodar ela aqui Vamos ver como é que é o... Esse modo de assalto Que eu não tinha visto ainda E... Cara Se você... Mano Se você está preparado para jogar o Assassin's Creed Unity Que você quer... Ah... Como assim? Você só quer aproveitar Quer platinar Minha dica é, velho Tenha paciência Tenha muita paciência Porque o jogo Deixa você meio maluco Viu Ah... Mas vamos carregar aqui a missão E é isso aí Então... Talvez que tenha um cara falando Ótimo É tudo que eu precisava De alguém falando O mais antigo hospital de Paris Séculos mais velho do que a famosa Catedral de Notre Dame Que fica no fim da rua Os hospitais como os conhecemos não foram inventados ainda Então é mais provável ficar doente ao entrar Do que curado ao sair Os templários fazem contrabando De artefatos que roubaram de Notre Dame Pelos esgotos, entrem e recuperem Ok Então eu estou aqui com o Valet Shoppes aqui Ah, meu Deus Pra variar Um cara que está com o microfone aberto Eu tenho uma raiva disso As pessoas simplesmente Elas não Não respeitam os outros online Elas simplesmente deixam o microfone aberto E é isso aí Vamos lá Deixa eu ver como é que Como é que era Eu junto Pronto Tirei o áudio do esperto O cara já está matando todo mundo ali Eu vou deixar ele ali Porque ele é aprendiz Olha, ele já morreu Já não morreu? Não, mas ele já usou Nossa, que droga Então esse assalto aqui No mínimo vai ser pra uma área Que a gente vai ter que recuperar alguma coisa O que eu tenho que roubar aqui Não sei Só sei que nada sei Ah, é pra lá Então Oh, o cara apareceu aí do nada Não sou esperto Tá tudo errado Deixa que eu faço Deixa que eu faço Não, tiozinho Vai, ele errou a primeira Ele errou a segunda Deixa que eu tentar Vai, pelo amor de Deus Ah, meu Deus O cara é teimoso Meu, o pessoal no copo é muito teimoso, galera É muito teimoso Com ele e você Com esse modo você tem que ter tipo um Uma paciência assim Um pouco maior do que o normal Cadê o maluco? Ó, a recompensa aqui já Recompensa vai ser uma droga desse jeito, viu? Tá 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 saindo um labirinto aqui Hum, o cara matou aqui Ah Vixi, pra onde a gente vai, mano? Vixi, as drogas estão altas aqui, hein? Será que é pra cá? Se eu abrir aqui, eu acho que eu só chego lá do outro lado Não muda muita coisa, não Vamos ver aqui Aqui já é a parte externa Não Não era isso que eu queria, mano Aqui era pra invasão Tá O cara achou? Será que é pra cá? Estou seguindo um mapinha Ah, achamos 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 aqui Puxou? Tem mais alguma coisa aí, meu filho? Não? Tá Roubamos os afterfatos Agora a gente precisa sair da área, né? Vamos se embora Vamos se mandar aqui, ó Amiguinha Não, não é pra cima, dá pra ir Vai, volta, volta 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 Não Ô, seu troleiro Sai daí Ué Por onde eu entrei? Eu vim por aqui e abri uma porta, né? Ah, dá pra sair por aqui Molhando as cuecas Retorno final Bom, beleza Vamos andar um pouquinho aqui Neste lugar bonito Aham 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 Pronto, amiguão Temos que esperar agora Os caras saírem dali, né? Mano, o maluco não escapou ainda Nossa, velho Que lerdeza Galera, uma dica também Antes de vocês jogarem o cop Joguem a campanha É porque, viu? Mano, o cara Tá bom que essa missão aqui é a primeira Beleza Beleza Essa aqui tudo bem Até tudo bem Só que, tipo Mano, o pessoal entra no cop Muito ruim Tipo assim Pior do que eu É Cara Mano, pra tá pior do que eu, velho Você tem que tá muito ruim Então, tipo Joguem uma Joguem Sei lá Nossa, só falta quebrar essa gasa aí Não dá pra roubar Vamos concentrar aqui Tá Joguem com calma Olha lá O cara tá morrendo Ele vai morrer Ah, meu Deus Mas é sim Senhor Memo Tomara que ele morra E já apareça Fora do negócio Será que eu vou ajudar ele? Ele parou? Ou ele tá tentando lutar? Bom, sei lá Cara, era só ter me seguido Não era muito difícil Se você tá jogando cop E você vê um cara Com nível maior que o teu Respeita esse cara Porque esse cara Já jogou bem mais Entendeu? Só falta o cara ter parado Em algum lugar lá Caramba, viu? Vamos voltar lá Vai Ah não Ele saiu Conseguiu escapar Parabéns Amiguinho Desafio de dois jogadores Completamos então a missão De assalto Cooperativo Então a missão de assalto cooperativo É uma missão que vai ter alguma coisa Pra te roubar Assaltar Matar E etc, etc e tal Então vai ter um vídeo aí Mais pra frente Só com assaltos Vai ser um assalto Que meu Deus do céu Então foi essa Então foi essa que a gente jogou Aqui O Díssimo Templário College Shops Graças a Deus Foi embora Obrigado Até nunca mais E deixa eu pegar Uma outra missão Aqui Cooperativa De dois jogadores Porque aí fica mais fácil Deixa eu ver uma de duas Que tem um Um bom Essa de assalto Ela é só dinheiro Então Assalto é pra você ganhar grana Galera A missão cooperativa No caso aqui É pra você ganhar itens E blá 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 E tem algumas armadoras Que você tem que ficar jogando de novo Pra poder Ganhar Elas Então eu ganhei o casaco Mosqueteiro sob medida Se eu jogar de novo Eu posso Ganhar o culote Ou o cinto Então Tem essas daí Máquina infernal Ó Essa aqui eu vou ter que jogar de novo Depois pra pegar esses pontinhos Vamos jogar essa máquina infernal Aqui Vamos torcer Para que tenha mais pessoas Pra jogar comigo A máquina infernal Jogou no começo Então É Esse que tá Jogos em dupla É bem fácil de começar Agora Jogos em Quatro Aí é complicado Eu tentei fazer De vinte e cinco mil Lá Me rodei Porque Não deu Então Acho que eu vou até Que pedir Aí Pra galera Do picanhas creed Aí Cês me virem jogando Missão cooperativa Galera Tenta dar join Tenta sei lá Mandar Sinal de fumaça Porque Mano Eu precisaria De três pessoas Muito boas Pra me ajudar A fazer isso aí Porque É É É embaçado Então Vamos para a missão Aqui A máquina infernal Cooperativa Vamos ver se essa máquina É infernal E é cooperativa Vamos lá Esperando pelos outros jogadores Cri 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 Tira essas carroças Do caminho Bonaparte Irá passar por aqui Não me digas Nosso próprio Senhor e Salvador Sim, sim Não deve se atrasar A maldita ópera A guerra não deve começar Antes do quinto ato Napoleão Bonaparte Em breve Imperador da França Mas hoje é a ópera Napoleão ganhou sua fama Quando usou canhões Nas ruas de Paris Fogo Vida longa O rei Uma tropa menor Eles matou as forças Monarquistas Que marchavam Para a convenção nacional Assumam suas posições Monarquistas Sobreviventes Tentarão um ataque Contra Napoleão O ponto central É um aparelho Explosivo Improvissado Gigante Conhecido pelo Adorável nome De máquina Infernal Protejam Napoleão Da ameaça Monarquista Bom galera Eis o que aconteceu Tivemos que trocar Aqui as coisas Entrou um maluco Aqui na Na missão Os assassinos Precisam que mantenham Napoleão vivo E os monarquistas Longe do poder Comecem se livrando Dos atiradores Na rota de Napoleão Oxi Ah ok Apareceu Apareceu um matar aqui Nossa mano Tá muito bugado E o maluco Tá conseguindo matar Nossa velho O que que tá acontecendo Ah meu Deus Meu Deus Agora apareceu Nossa cara Cara Tem que ter muita paciência Pra jogar o copo Agora apareceu Nossa mano Não tem esconder Não tem esconder Ó já matei o cara O meu amigo Ele não apareceu Ainda Porque ele tá Bugado Tô muito louco Vamo lá Miquinho Pega esse que eu pego o outro, vai Vem mais fácil Nossa Cara que bug louco Acabo com o atirador antes que ele atire O maluco matou ele Agora eu tô indo pro próximo, vamos ver se eu consigo chegar lá o tempo Ei, tu queres diversão Vai 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 vai, entra ai Entra ai Nossa Nossa Mano, é muito bugado Olha isso É muito Ok, o fantasma matou o cara Eu não vou cortar não, eu vou mostrar pra vocês como é que tá galera Tá uma porcaria Porcaria vei Cidadão Vida parada ai Completamos mas, pô Nossa, tudo, a missão não começa, tudo bugado Acho que aconteceu aqui Acho que aconteceu aqui Vamo lá dar uma olhada Trabalha comigo Trabalha comigo Nossa véi Meu, que tristeza véi Tá Tá, vamo ver se eu consigo Com base de operações dos monarquistas Procurem informações sobre quem está por trás deste ataque Começou uma guerra aqui Oh, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, nada Interage 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 Eu só tô com uma gasa aqui, eu não posso errar Vocês tem uma localização Precisamos saber o que estamos procurando Abre Não, o cara limpou aqui as coisas Indeciso maldito Recupera informações sobre o plano Tá, vem comigo aqui, amiguinho Vamo lá, vai Vamo lá Peraí Não pode se esconder Invece Deve ter algum lugar nesse castelo que tenha alguma coisa Deve ter algum lugar nesse castelo que tenha alguma coisa É, parece que não tem nada aqui não Condor deu azar Condor deu azar Condor deu azar Oh, apareceu um ponto do Creed ali Olá, amiguinho Tudo bom? Agora eu te peguei Agora você tá morto Agora eu te peguei, agora você tá morto Galera, eu tô praticamente fazendo todas as missões sozinho, offline Dá pra você fazer uma missão privada Pelo menos eu elimino o lag, porque pelo amor de Deus, tá muito ruim Não tinha os vendidos Não tinha os vozes, cadê é? Aí está Não sobrará nada de ti Nossa Ah Pega a mão ali Isso, vai dar ali pelos lados Isso te custará Isso te custará Ó lá O cara saiu Tava muito bugado O pontinho sumiu também, não dá pra saber onde ele tá. O pontinho sumiu também, não dá pra saber onde ele tá. O pontinho sumiu também, não dá pra saber onde ele tá. Aquele pontinho do Assassin's Creed você não pega nem a pau, é isso? Já roubei você, amiguinho. Eu já roubei o cara, e aí? Já matei o cara, roubei o cara. Oh meu Deus. Olha isso, velho. Bom galera, foi isso. Só travou, não sei o que rolou. Tentei, 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 mas o modo copy tá muito complicado ainda. Tem que dar uma sorte aí pra ele pegar. Hoje não foi meu dia de gravar mesmo. Então vamos ali no café que eu tenho muita grana disponível. Aí a gente já recupera essa grana. É, assim... Eu não tô bravo com o Assassin's Creed e nada do tipo. Mas esses errinhos... Matam um pouco. Porque já era pra eu ter gravado essa missão já. Já era pra tá tudo certinho. Mas tudo bem, paciência. Ainda não vou parar de gravar por causa disso. Mas... Pra fechar esse modo copy eu tô vendo que vai demorar, mano. Vai demorar porque eu tenho que pegar um dia. Pegar a gente certa e fazer. Vai ser difícil. Mas... Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bola pra frente. Connor não deu muita... Não deu muita sorte. Connor realmente é uma ovelha negra, viu? Puta na vida. Bom, pelo menos nós estamos ricos. E dinheiro traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Como diria algumas pessoas. Vamos pegar aqui. 40 mil. Beleza. Então é isso aí. Foi mal, Connor. Hoje não foi o seu dia, cara. Hoje foi meio ruim. Mas fazer o quê? Vamos pegar aqui a espadinha, ó. Pelo menos o Connor sabe fazer isso. Porque isso é legal. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Foi mal mesmo pelo... Pelo fail aí no co-op. Mas... Foi o que deu pra gravar. Eu vou ficando por aqui. Um abração pra todo mundo. E até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.